E aí galera, por culpa do Rick, por culpa do Rick, ainda nós estamos buscando os ingressos, são exatamente 8h27, esse aqui é o Rick, Rick fala aí, por que que a gente atrasou, 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 nos vemos lá dentro? Muito obrigado! Mas eles que não sabem... Vai se fuder, André Matos, filho de uma puta! 25 anos de azeite Tem incêndia? Incêndia! Mais de forma mínimareme. O dê item! . Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que você diz que nós temos uma festa de rock e roll hoje? O que você diz que nós temos ido a Argentina, nós temos ido a Chile. São Paulo, hoje é o gol número 1. São Paulo, hoje é o golfe. São Paulo, hoje é o golfe. São Paulo, hoje é o golfe. Vampirão, espetores, espetores, espetores. Vamos chamar a Dr. Love Let me see your eyes I like it To the face Oh yeah Abertura 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 Good people on Sao Paulo are you having a good time? Awesome people, awesome We want to do something for you now This one comes off Creatures of the Night You should know this one It's called I I I I Love it No No Alright Sao Paulo You know this one Can you sing it? Let's go It goes live Yes Hey, hey, yeah Hey, hey, hey Hey, hey, yeah Hey, hey, hey Stand up, you have to be free Get down Hey, hey, hey Hey Wow Whoa You Tchau, tchau. 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 São Paulo, são vocês com nós? Sim! Eu digo São Paulo, são vocês com nós? Sim! São Paulo, são vocês com vocês? Márm-márm-márm-márm... Nossa! Márm-márm... Márm-márm-márm... Márm-márm, márm-márm... Márm-márm-márm-márm... Márm-márm-márm... Boa noite. 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 Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?